E aí galera do Ergine Club, tudo bom com vocês? Hoje vim fazer um review de um fumo da Masaya, Heaven in Fruit. É um fumo que me surpreendeu muito, eu não sou muito fã de fumo de salado de fruta, mas esse aqui, já devem ter percebido, eu gostei muito. É um fumo bem, extremamente frutado, como vocês devem ter imaginado, puxa muito para salado de fruta, mas não é nada enjoativo. Eu fumei várias vezes já, sozinho, com o pessoal, e eu não enjoo desse fumo, gostei demais mesmo. E para quem gosta de um fumo bem frutado, recomendação total. Vocês podem ver aqui. É... deixa eu fumar primeiro. Estou fumando o meu KM, single heart, estou usando um Allen, 3 Econara e ponto do fumo. O fumo é vermelho, bem picotado, bem normal da Masaya. A fumaça, mesma coisa de qualquer Masaya. E o gosto é bem presente. Vou mostrar um pouco de fumaça para vocês. Fumaça acima de qualquer Miso, Nakwa, em Normal Pack, sem Over Pack ou Under Pack, sem exagero no calor. É um fumo sensacional. Duração padrão aí, cinquenta minutos, uma hora, dependendo do jeito que prepara. E... é um fumo muito bom. Muito bom. Conheci esse fumo graças a um amigo meu, João André, que tinha lá uma caixinha. Acabei experimentando e... não aguentei. E assim que ele conseguiu, peguei um pack com ele. E... quem puder, experimente. Mesmo que você não goste de salada de fruta, experimente. Dei uma chance antes desse fumo que é muito bom. Esqueci de falar. Estou usando uma Thunder Mid. Sinceramente, a mangueira que eu mais estou curtindo fumar. Eu era... eu usava muito a Fins e a Thunder Light, mas... Meu, a Thunder Mid... Matou a pau. Pra mim, está sendo a melhor mangueira de fumar, a mais gostosa. Não sei porquê, mas... é a que eu mais estou usando agora. Beleza, galera? Então, acho que é isso. Se puder, experimente. Heavenly Fruit. Obrigado aí por assistirem. Se puder, curtam. Se inscrevam no canal. E... É isso, galera. Obrigado aí por assistirem. Até a próxima.